Fala aí cogumelos, a nova geração de consoles tá chegando né? E eu aposto que você não quer perder as melhores ofertas e promoções pra poder pagar um preço bem bacana do seu novo videogame. E pra isso tem o Promobit, cara, um site de ofertas que você pode verificar pra ver todos os dias dezenas, centenas de promoções de games. Já teve promoção de Playstation 5, de Xbox, de Nintendo Switch, de jogos, de acessórios, é tudo muito bacana. Se você ficou interessado, o link tá na descrição pra que você possa economizar e também baixar o app no seu celular pra não perder nenhuma oferta. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guglielmoz. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pokémon Shield com a DLC Crown of Tundra. Jogo aí do Nintendo Switch. No último vídeo nós fizemos então a captura do Regigigas. Na verdade, Regigigas. E hoje nós vamos prosseguir pra terminar as missões da DLC anterior que tem que pegar os negocinhos lá pra dar pro Ushifu. E depois vamos direto para uma raid. Beleza? Olha que bonito aquele Altaria, né cara? Se você está assistindo essa série, então, deixe seu like, deixe seu gostei, deixe seu joinha pra ajudar o canal. Seu like é muito importante. Vou tentar bater a meta dos 1500 likes. Muito obrigado pela sua ajuda. Se inscreveu no canal e vamos nessa. Vamos aqui no mapa. Tudo bem? Vocês pediram? Pediram, pediram, pediram pra terminar. Eu termino, então. Ah, aqui. Aqui. Ó, temos que parar aqui na frente. Tá na Forest of Focus. Vamos lá. Vamos lá no Fora de Focus. Fora da do Focus. Vamos lá. Vamos de bicicleta, pessoal. Ele tá de bicicleta, tá malhando. Eu devia estar também, mas eu tô aqui jogando. Ele tá de bicicleta e tá malhando. Eu devia estar também, mas eu tô aqui jogando. E vai engordando. Não vai malhando. Pelo menos tá jogando, mas está lanchando. Meu Deus. É aqui, né? É o Bricroft. É o Bricroft. Tá. Cadê o brother? Estamos, irmãos, por um triz. Pera o dia, né? Ser feliz. Ah. Vai ter os orangotangos sinistros aqui. Eu não sei o que fazer. Não diz nada. Nessa bagaça. Mentira. Deve dizer aqui no mapa que eu não olhei, né? Ah. Encontre o Eppling na Forest of Focus. Tá bom. Ah, já que tem que achar o Eppling. Vamos achar o Eppling. O Eppling Cativo. O que é isso aqui? Quem é você? Quem é você? Não vou cortar essa grama. Não sei. Eu não consigo ver. Não sei que bicho é esse. É um Venípede. Acho que é. Pela cor é, né? Esse vermelho vivo aí. A gente se fosse vermelho morto, né, Gui? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Olha o bicho mergulhão ali, ó. Um monte de cogumelos. Fala aí, cogumelos. Ô, Dragonite. Não me interrompe. Eu quero pegar as coisas, cara. É isso. Pikachu? É o Pikachu. Vem aqui que ele vai te capturar. Tá, lá tem mais uns bichos chatos que eu não quero. Aqui parece que tem uma redezona, né? O que que é isso aqui? Ah, não. Cinco estrelas não dá, cara. Bah, cinco estrelas vai ao pulo. Não dá, fio. Os caras vão fazer caca. Eu não vou conseguir sozinho fazer cinco estrelas. É quase impossível. Se eu tivesse um dano que arregaçasse o bicho no meio. Ali, ó. Uma maçã o bicho, ó. Feio, feio. Pokémon feio, feio. Feio, Pokémon feio. Ó. Chegou chato. Ali está. É um Epplin. Epplin. Eita. Ó, bem louco. Epplin, não espere. Saiu rodando. Recolheu o verbo. Recolheu o verbo e foi. Epplin, não espere. Não. Ah, isso fede, cara. Eu não sei onde é que está o Epplin. Mas ele deve ter rolado por aqui. Deve estar na árvore, né? Gios, temos que contar o Epplin. Sim, cara. Se ele não está em nenhum lugar que ele rolou, está na árvore. Olha lá em cima. Falei? Hã? Coisa rara com aquela árvore de Barry? Biii. Olha, o Epplin batendo a sua cabeça. Hum, Eureka. Gravidade. Você já percebeu a gravidade disso? Ah, o Elym. Hã? Ele fugiu de novo. Hã? Gios? Sua cabeça está... Está bem? Deve ter néctar do Epplin em você. Ele pode nos dar o que precisamos. Pelo menos, já sabemos onde vem mais. Mas é o néctar do... Será que esse Eke não é o suficiente para o Shifu? Como eles dizem? Provar é comer? Ou o Epplin? Bom, vamos tentar. O cara está sugando a minha cabeça. Que nojo. Hum, eu não acho que... Eu descreveria isso como grudento também. É mais um suco ou algo assim. O néctar do Elym não era. O néctar do Epplin não era. Não parecem ser grudentos suficientes para fazer aquele mel grudento que o Shifu adora. Pensando nisso, não tem mel, não é? Eu estava pensando sobre néctar e mel que era a mesma coisa. Estava procurando por plantas e flores. Mas será que eu estava latindo para o carro errado? Pede! Uou, uma vinípede. Eu não vejo essa todo dia. Eu vejo. Ah, é bonitinha, não é? Ela pode produzir uma... Geleia venenosa dentro do corpo. É bem perigosa. Cara, não vai dar para usar isso aí, não. É isso. Eu estava pensando nos pokémons que produzem néctar. Mas precisamos de um pokémon que use esse tipo de néctar para produzir algo. Sim, sim. É algo como o mel. E quando se fala de pokémon que coleta e guarda mel para fazer... Guarda pólen para fazer mel. A resposta é óbvia, não é? Volbit? Beehive, pokémons abelha, né? Ah, os pokémons abelha tem que ser a resposta. É isso aí. E Vespiquim é um pokémon beehive, não é? Você já viu um? Já vi. Bom, estamos falando da ilha da armadura. Acho que podemos encontrar algum na ilha com formato de... Colmeia. Perto daquela torre azul. Bom, agora vamos para lá. Não me deixe esperando, Geos. A torre azul. É a torre dos mares, está falando. É que eu vou ler meu chifu. Ah, ele foi só para cá? Sim, agora eu sou obrigado. Eu sou obrigado? Eu não sou obrigado, minha amiga. Não sei nem para onde é que eu vou. Deixa eu ver esse mapa aqui. Qual é o que pula? Qual é o mapa aqui? Quer ver? Ah. Ali, ó. Ah, nós vamos teleportar para cá. E nós vamos para a água. Vamos para a água. Olha o Kingascai, ó. Oh, 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 oh. Vamos para Scythers. Oh, 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 oh. Vamos para Sect, né? Um monta de Pokémon. Esse é o coletivo de Pokémon. Um monta de Pokémon. Tá. Cadê? Para lá? É que era lá, né? Deixa eu até dar uma olhada, mas eu acho que é isso aí. Ah. Ah, deve ser que eu ali. Vai, monstro. É o Pokébola ali, sozinha. Ela tenta cruel. Ele tenta ser cruel, cara. Ele não consegue. Ele é uma pessoa boníssima. Dragon Scale. Não era isso que eu queria. Aqui. Stardust. Ai, meu Deus. Começou o Sharpitals. Sabe que item do Sharpitals? Meu Deus. Ai, meu Deus. Sharpitals. Então. Dragonite, eu escolho você. Dragonite, vamos nessa. Dragonite, alto range. Agora. Agilidade. Malvado. Eu de encarate. Tomei um danozinho por causa da rough skin, mas morreu, né, Sharpeedal? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que a virada virou, não é mesmo? Parece que as gelas de uma gelou, não é mesmo? Hum. Vai. Cuidado, 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 o tubarão vai te pegar. Agora mexe. Cadê a Vespa Queen? E tal, brother? Fala, brother. Aí está você, Giosk. Que bom que você chegou. Ah. Tem muitas combis por aqui, mas não tem a Vespa Queen. Ah, mas eles são aqueles que tem... Ou... O mel mais grudento. Ah. Ah, eu peguei emprestado um tector de powerspot da Sônia. Mas o que ele está apitando? Dentro da árvore? Está reagindo para essa árvore aqui? Alguma coisa deve estar lá em cima, Giosk. Acho que devemos checar. Tá bom. Tá bom, dá para subir. Balança. Como é que eu vou balançar sozinho? Não sei, né? Que força, hein? Oh. O cara é um gorila. O que está acontecendo? Ih, meu Deus. Pula na água, pula na água, pula na água. Bip, bip. Ah. Meu Deus. O que veio da árvore te sugou para dentro do Pokémon Dam. Vamos lutar, então. Tô toquei. E agora? Esse Piquim apareceu. Vai, Dragonite! Dragonite, nós podemos vencê-la. É a pressão. Dobra o PP que eu uso, né? Ah, mas eu posso usar meu Dynamax também. Tanto é de boa. Dragonite! Dynamax! Max Air String! Máxima corrente de ar agora, Dragonite! Dragonite! Cresça! 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 Suburashi! Dragonite, cara! Vai, Dragonite! Ataque! Rovão, Aurora! Ataque! Quase nada de dano. Nossa, se eu ver esse Piquim é forte. Ah! Aumentou o quê? Velocidade. Faz sentido. Ó, de novo. Ela também, ó. Max Air String! Deu quase tão dano quanto em mim, velho. Nossa, nela é super efetivo. Bicho forte. Continue, mais uma vez. Max Air String! Max, o redustrino! Olho do bordo! Existe a Vespicuim! Critou ainda. Ah! Sacanejo, não tá de minicatio com mim, né? Acro! Helix! Ui! Você consegue, Dragonite! Crit da Vespicuim, mais uma vez! Vai! Droga, não critou! Capaz ela me matar agora. E agora vai ficar pequenininho de novo. Vai dar ruim. Max Air String do... O quê? Não, Dragonite! Você vai pagar caro por ter derrubado o Dragonite! Desgraçada! Piranha! Sem vergonha! Nossa, fudinho! Sem vergonha! Dragonite, você vai ficar bem! Ah, é? Jack Fire! Eu escolho você! Jack Fire! Jack Fire, vamos acabar com isso! Fire! Nisso! Agora! Fire Lush! Eita! Ih! Deus no unificado é sinistro aí, ó! Ordem de defesa! Vai se defender? Meu Deus! Achei meio porcaria! Vai no lixo! Toma na cara! Um inseto contra um inseto! E aí? Tem onde eu vou pegar, não! Tchuuui! Boa, vem sim! O efeito de choque da batalha causou uma estranha... Um estranho favo de mel cair de cima! Beleza! Peguei um combo of Max Honey! Um favo de Max Mel! Max Honey! O mel que a Bramax Vapies McQueen produz! Adiciona isso o mel a Max Soup! E faz o sabor ficar muito leve! Ele também tem o mesmo efeito que o Max Revive! Eu, inclusive, não estava esperando que uma dera Max Vesp Queen viesse sempre nos atacar! Ah! Eu estava tão chocado! Eu até pensei em mim e unir a você na batalha! Ah! Isso é um mel bem grudento! Tenho certeza que é algo incrível para o Shifu! E parece que o mel estava disparando o Power of Spot Detector também! Os Max Mushrooms e esse mel que você pode encontrar aqui na Ilha da Armadura! Eles dois parecem ter algum tipo de laço ao Dynamaxing e ao Gigantamaxing! Tem muito que não sabemos ainda! Então tem muita pesquisa que precisamos fazer! Vamos lá! Você tem aquela coisa que você estava procurando! Então vamos voltar para o Dojo! É, nossa, a historinha está grande! Não precisa nem fazer os Max Raid Waddles lá! Tá! Calma aí! É que eu não quero ficar assim! Não, 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 não! Não, 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 não! Isso! O que dê? O Restore ainda na tua cara! Isso, Dragonite! Tem que te upar mais! Na verdade eu preciso pegar um Dragonite... Um Dratini nível 1 de ovo com 5 IVs perfeitos, né? É isso que eu preciso! Tá, vamos para a Sound Map e vamos para o Dojo! Vamos lá, pegar... E eu vou ter que pegar o Shifu, né? Acho que eu vou ter que usar o meu Shifu aqui, peraí! Filler! Volto para a box! Cadê o meu Shifu? Agora eu vou ter que procurar! Qual que pula? Tem que estar por aqui! Aqui! O Shifu! Ele vai comer o seu Shifu! Exatamente! Que delícia, hein, cara? Vamos lá, vamos fazer a sopa! Sopa para nós! Uma sopa! Bem-vindos de volta! Meus... Uh-lu-lu-lu-sandarilhos! Ah! E que cheiro doce eu detecto! Que aroma é esse do ar? He-he-he! Esse seria o Max Honey que o Shifu adora! Pro Zero Max! Temos as nossas mãos numa... Botamos as mãos numa bela quantidade! O quê? Sério? Já? Você me colocou a minha e o Gios nessa, velhote! Não há nada que nós dois não possamos fazer juntos! Oh, oh, oh! Você realmente... Confirmizaram um ótimo trabalho encontrando o Max Honey! Com poucas dicas! Muito bem, Gios! E você também, pequeno Hop! Ah, você não esqueceu por um segundo o que aquele... Aquela certa coisa seria, não é? Ah! Se nós adicionarmos o Max Honey para a nossa Max Super, até o Shifu vai conseguir tomar! Vem! Parece real, Gios! Mas eu acho que você aprendeu tudo o que o Dojo poderia te ensinar! Significa que agora você e eu possamos finalmente ter uma batalha sem nos segurar! Eu posso usar um pouco de treinamento! Se você tiver ponto para vir, afinal! Eu não vou estar me segurando dessa vez, garoto! Se você acha que está pronto para mim, venha bateria no Battlecourt! Tá bom! Aí, agora sim nós vamos terminar! Então, finalmente o DLC que eu estava reclamando, né? Mas isso aqui vai ser um episódio da Crawl Tundra, porque eu não quero ficar bugando a cabeça de vocês, não! Bateria com o Mestre quando ele está sério! Isso é assustador! Aí, olha aquele que ensinou ali tudo o que ele sabe! Então, o Mustard deve ser um ótimo treinador! É claro que ele é! O portão é seu espírito para a batalha! Eu acho que é melhor que eu começar a me esforçar para pesquisa também! Boa sorte, Gios! Você vai conseguir, como sempre consegue! Eu vou voltar rapidinho para ver aquela batalha! Então, tente enfrentar o Mestre Mustard! Ok! Nós vamos pegar e botar os Pokémon as chinelas, é isso? Para não ficar chato! Vamos, né? Porque senão vai ficar muito sem graça, né, galera? Se eu botar meus Pokémon fortão aqui agora... Vai ser muito sem graça! Nós vamos ter que botar só... Só a nata! É o creme de la creme, como eles falam, né? Isso! Aqui, Meow! Esteve vai! Galvântula! Para o lugar da Dolly! E... O que está faltando mesmo? Aqui é Meowstic, né? Meowstic no lugar do Urshifu! Tá bom! Vamos lá! Venha, velho! Vamos enfrentá-lo! É hora do duelo! É! Oh, então você está pronto para botar a batalha? Sim! É isso que eu gosto de ouvir! Vamos para o campo de batalha! Pode vir! Sabe, eu estive pensando esses dias... Em quão sortudo nós somos por você ter se juntado ao Dojo! Mesmo se foi por um erro! Eu nem posso te agradecer o suficiente, Gios! Faz um tempo que eu estive tão ansioso! Eu sinto que o meu sangue está fervendo! E o meu coração está dançando de ansiedade! Eu não posso estirar uma batalha contra um oponente digno! Não importa qual velho eu esteja! Agora? Vamos começar! Vamos nos divertir! Vem, então! Ah! Bem louco! Dojo Master Mustard! Radical, hein? Vai, Enxiao! Tudo bem! Dragonite, eu escuro você! Tchau, Tomun! Cruz! Fui! Hum! Faz um tempo desde que eu enfrentei um oponente forte! Meu sangue está fervendo! Hora de ver exatamente que treinamento fez a você! Ó, nível mais alto! Beleza, gostei, gostei! Hurricane, agora! Fake! Alt! Não, Dragonite! Hurry! Kane, errou! De novo! Close Combat! É de tudo, Teut, sabe, né? Sua defesa e tudo mais, né? Acaba com ele! Furacão! É! O quê? Ah, vi que você entendeu os fundamentos! Mas isso não vai funcionar sozinho, garoto! Garoto! É! Continue Dragonite, Minxiao, level 14! Come on! É dragão! Tudo bem! Continue! Ai, meu Deus! Outrange! Agora! Ranging Scales! Nossa! Ataque dragão me matou! Droga! Desgraçado! Falou desse... Isso sendo um exemplo, né? Desviou a defesa também! Tá bom! Você derrotou meu Dragonite? Lapras! Eu escolho você! Vai, Lapras! Ai, de gelo! Agora! Dragos! Som! O que é isso? Aumentou o ataque! E a defesa! Tudo! Aumentou tudo! Nossa! Que roubo! Ah! Reduziu o HP! Faz sentido! Raio de gelo! Congela! 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 Mais uma Ice Beam! Esfera de Eura! O ataque lutador! Ducário! É forte! Raio de gelo! Toma, come on! Come on! Come on! Come on! Próximo! Lá para o level 75! Calvante lá, level 71! Lycanroc! Será que tu consegue enfrentar ainda? Acho que não, né? Mianchau! Eu escolho você! Mianchau! Lycanroc! Ai, ó! Lycanroc! Agora! Brick! Brick! Stealth Rock! Droga! Agora fica nos dando dano toda vez que um Pokémon novo entra na batalha, né? Vamos lá! Golpe de Karate! Quebra tijolo! Ai! Receba a Lycanroc! Hum! É! Próximo Pokémon! Corviknight! Corviknight! Vai enfrentar seu Corviknight! Volte a Mianchau! Charizard! Eu escolho você! Give me four! Give me char! Give me double Charizard! Vai, Corviknight! Corviknight! das pedras! Agora! Flare! Blitz! Ele vai me matar agora! Charizard! Light screen! Não vai funcionar! Vou usar meu ataque de novo, tu sabe, né? Agora! Mais um Flare Blitz! Flare Blitz! Eu estou aqui! Nossa, cara! Nós estamos muito na pressão, velho! Próximo! Lux Ray! Lux Ray! Lux Ray! Lux Ray! Eu não tenho nada para enfrentar um Lux Ray! Faz assim, Charizard! Fica aí! Lux Ray! Vai intimidar ainda, né? Usou Light Screen! Bah! Que desgraça! Que combinação... Que combinação desgraçada! Lança chamas! Limit Tower! Vai dar nada de dano! Vai, Charizard! Engraçado! Aquelas pedras dele vão me ferrar muito, mano! Também tomou dano! Lux Ray! Tudo bem! Vamos tentar! Galvantula! Eu escuro você! Enervo! As pedras ali, ó! Nos destruindo! Agora! Bug Bus! Barulho de inseto! Bug Bus! Meru, meru, meru! Play Rough! Nossa! Dispou que montei esses ataques! Slash! Agora! Gritou! Tem sorte do seu lado, não é? Faz o... Isso torna um oponente mais emocionante ainda! Play Rough! Não! Galvantula! Faz sério, cara! Essas pedras, velho! Bom, saiu a Light Screen dele! Minchal, eu escuro você! Já não dá quase mais nada de dano! Agora! Brick! Brick! Gebra Tijolo! Vem então! Ê, cara! Último Pokémon! Urshifu! E ele vai fazer o Mega dele, né? As minhas skills estão ficando mais afiadas! Tente não ser pego pela minha ira! Urshifu! Vai! Oi! Gojô Somo! Doktorimus! Dynamax! Max é a String! Agora! Se jogar pra dois! Ahá! Pokébola! Vai, gente! Show! Minha arma secreta! Ai! Eu adoro ele! Ele é muito bom! Banda aí! Tu não vai crescer o teu também? Agora! Se torne o... O punho gigante que destrói o inimigo! Com um só golpe! Ó! Ele tá se achando aí, ó! O velho tá se achando! Ó! Camerame-ra! Camerame-ra! Ó! O Estor-estor-estor-estor-ugen! Ó o Giganta Max aí, ó! Meu Deus! Mas nós temos chance! Max! A String! Super efetivo! É! Máximo soco Caramba Cacetada, Shrek Ele tá muito forte Nexus String Nexus String Ele vai dar o próximo golpe, cara Meu Deus Nexus O que é isso? É veneno? Nossa Ah, desgraçado Acabe com ele Agora, vim de chão Burning attack Yes Essa foi emocionante, cara Essa foi por pouco, meu É isso que o povo gosta, Gios É isso que o povo gosta É 75, lá pra 76 Quase todo mundo morreu Derrotei Oh, o dentão do cara Força e tranquilidade Num ciclo No momento que você Você perde o foco E no outro, passa pela sua mão Mas a força que você tem A força que você usou pra me derrotar É incomparável Parabéns Parabéns Do fundo do coração Muito obrigado Podia ter acabado contigo Com a Crovinite Lá no 94 Não é ser sacanagem Eu não me segurei nem um pouco E você ainda assim me derrotou O aprendiz supera o mestre Um momento de orgulho Para o seu mestre Você merece um link card Oficial E especial Tá bom Beleza Um link card raro dele E aí Parece que eu tenho que fazer O meu treinamento Do início Ai querido Eu vi certo Você perdeu Sim Ah, então todos vocês vieram Você sabe que eu não posso insistir Ver você ficar sério na batalha Seu fofinho Você estava incrível Querido Ah Mas olha pra mim Ficando toda distraída Você foi incrível também Gios Ah, parece que nós Vamos precisar de alguma Max Pup Hoje Para celebrar Ah, eu sabia que você Não era apenas um novo estudante Acho que eu vou te chamar De mestre noob O que? Bem, eu não estou nem surpreso Gios Eu sabia que você ia vencer Ahem Oh Avery Gios Bem, como devo dizer Eu acho que deveria Oferecer meus parabéns Mas eu não vou Honestamente Eu não sei o que devo celebrar Eu vou admitir Que me sinto um pouco melhor Eu não poderia Me segurar Que o treinador Tivesse me derrotado Se não tivesse vencido Nosso mestre Mas é uma próxima vez Que nos encontrarmos Em campo de batalha Eu serei Quem receberá a vitória De um modo justo Eu não acho que eu vou perder Ha Você tem uma bela atitude Mas não é tão ruim Quanto a minha Bem Pelo menos ele sabe Das suas falhas Bem É essa última parte De treinamento Aqui do dojo mestre Ah mestre Viu que você está voltando Normal Gios Eu espero que você Venha e batalhe mais Comigo de tempos em tempos Vamos ficar mais fortes Então sermos prontos Quando a hora chegar Ah não se preocupe Só descobrir Do que eu estou falando Eventualmente Reforma Vamos todos voltar Tá bom Com uma grande família Yeeey E assim O dia foi salvo Graças as meninas Super poderosas Só que não Né cara O fim E agora eu até nem mesmo Viu Acalmar que eu não tinha Terminado Terminei Nossa Credo Não posso acertar Você venceu o mestre Mesmo quando ele estava sério Você Pode ter conseguido Vencer O Você pode conseguir Enfrentar O tipo de treinamento Mais difícil desse dojo O restricted sparing Se tiver coragem Tente Ok Bip bip Alô pronto Gioz finalmente Oi você daí Esse é o telefone do Gioz Não é Sim Brilhante Eu pedi pro Hop Pelo seu número Estou feliz que ele não me Pregou uma peça Tipo me dar o número errado Desculpa Acho que ele deveria ter dito Quem está ligando Não é Sou eu Leon Desculpa se eu não falei com você Mas fique tranquilo Tenho uma boa razão Para eu ter te ligado do nada O campeão original De Galar Tem um favor a pedir Para o tal campeão E é você Gioz Vem até o Widom Stadium E eu vou te contar os detalhes Eu iria lá por mim mesmo E eu juro que Eu não vou me perder Tá bom Bom pessoal Então o que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Muito obrigado a todos Por terem assistido esse vídeo Até o final Eu sou o Guilherminhoso Vou ficando por aqui Até mais e Fui